Eu achei que eu fosse melhor do que tu, porque eu achei que eu era capaz de amar, mas... Mentira, tudo mentira. Eu achei que eu tinha encontrado o amor verdadeiro. Eu achei que eu ia viver esse amor de verdade. Eu achei que a minha vida ia fazer assim algum sentido, entendeu? Mas era tudo mentira. Você estava certa quando falou que a gente tem uma parceria. A gente tem tudo a ver. A gente se entende. A gente se conhece. Melhor do que ninguém. De verdade. Você é uma grande parceira. Você é... A sócio é possível que você tem. Eu não preciso ir. O que é ir? Nossa, que negócio assim de a gente ficar nos esconderijos. Sabe o que está valendo a pena, amor? Eu não tenho o direito de pedir que você confie em mim. Eu não fiz para merecer a sua confiança. Eu não fiz para merecer você. Você vai passar a noite com a favelada? Você vai passar a noite com ela, né? Fala pra mim. Fala a verdade pra mim. Você se transaram? Você se transaram? Não te falei que me careça. Não te falei que me careça. Eu tinha que procurar ela. Eu tinha que procurar ela. Eu fui lá atrás de documento, né? Que tu pediu para ir pegar. Sou uma idiota mesmo. Sai. Sai. Eu sou a única mulher que te ama. Romero. De verdade. Do jeito que tu é. Você é o único homem porque eu me apaixonei. De verdade. Me ajuda, me ajuda. Eu sou a única mulher que eu tive. Você é meu amor. Mas eu sou a tua salvação. O que é isso que tu é? Tá cretino. Cretino. Acabou? 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 Raiva. Tá tranquila? Tá. Não tô tranquila. Não? Não tô tranquila. Eu trouxe orgulho pra você. Eu trouxe autoestima pra você. Eu trouxe pra você a certeza de um amor que você nunca teve na sua vida. Você me rejeita. Você me humilha. Eu não consigo, não consigo deixar de amar você. Depois diz que me ama. Vai. Você me ama. Você me ama. Você me ama. Você não imagina a gente junto, não? Não pensa no meu corpo, não? Fala a verdade. Eu penso. Eu penso no teu corpo. Eu nunca me ama. Eu não me quero. Eu não me quero. Eu... Eu não me quero. Eu quero ficar fazendo o que tu não é. Eu quero ficar posando de santinho pra favelada. Romero, por quê? Me diz por quê. Eu amo você. Não posso deixar isso acontecer contigo Eu quero morrer contigo Eu não quero ficar aqui Eu não quero ficar aqui Sabendo que tu não vai estar mais perto de mim Eu não quero ficar aqui Eu quero morrer contigo Eu não quero morrer contigo